SRZD no Carnaval 2017, estou ao lado de Alexandre Frota, que tem uma história no Carnaval, que começa lá no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho pra gente. É verdade, tenho aliás muita saudade do Rio de Janeiro, do Carnaval Carioca, eu comecei na Beija-Flor de Nilópolis, tenho grandes amigos lá, Anísio Davi, meu padrinho, e também fui 5 anos do Carnaval do Salgueiro, na bateria salgueirense, então eu tenho muita saudade do Carnaval Carioca, mas estou muito feliz com o Carnaval de São Paulo também. Pois é, você vem no papel de marido, você estava me dizendo. Esse ano eu venho no papel de marido, mais um ano, dessa vez na Unidos do Peruche, que vem exaltando Salvador, pretende transformar a passarela do samba nesse Carnaval agora em Salvador, e eu estou muito feliz com a escola, eles nos acolheram muito bem, a Unê, toda a comunidade, a bateria, enfim, e a minha esposa Fabiana, que vem aí desfilando, vem de destaque, destaque especial, além de ser madrinha das passistas, e promete aí levantar a galera. Pois é, você está com essa camisa da 4 estações, por quê? Porque esse é um grande parceiro meu, o Leandro, além de parceiro amigo, é também patrocinador oficial da Fabi, esse ano a Fabiana foi escolhida para ser a garota propaganda da 4 estações, foi um acordo, um patrocínio muito bacana para os dois lados, é um grande parceiro e a fantasia dela está sendo feita toda na 4 estações. E a gente aproveita e manda também o nosso abraço com o Leandro Reis, salve, salve Leandro, sempre junto meu irmão. Que incentiva o Carnaval, as pessoas precisam incentivar o Carnaval, incentivar o trabalho de vocês, apostar no trabalho de vocês, que foi um ano difícil, um ano de crise, mas as pessoas precisam acreditar que o Carnaval de São Paulo está sempre crescendo. E você tocou no ponto certo, porque olha, é o homem que apoia, é a empresa que apoia o nosso trabalho. Hoje, se nós não tivermos hoje o apoio, o patrocinador, seja da 4 estações, tem confraria, né, estou vendo aqui, café, café Nogueira, então, eu acho que são parceiros que a gente precisa mostrar, exaltar e agradecer, porque ninguém vive sem esses parceiros no Carnaval. Verdade, eu quero desejar todo sucesso a você, aliás, o papel de marido é danado, né? Está todo molhado, molhado. Hoje foi um desfile na chuva, as pessoas estavam falando, como é que é desfilar na chuva? Eu falei, tem que desfilar na chuva, porque se no dia chover assim, a escola vai sair, não vai? Então, tem que aguentar a água. Parabéns pelo trabalho realizado e sucesso no Peruche. SRZD, Carnaval 2017. SRZD, Carnaval 2017.